Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão preparados para a história de hoje? Porque hoje eu vou contar o aniversário do passarinho Pipo. Todas as manhãs o Pipo acorda muito feliz e animado, então ele canta bem assim. Especialmente porque naquele dia era o seu aniversário. Então ele foi voando até a lagoa encontrar com o sapo Simão. Sapo Simão, você quer cantar bem alto e bem alegre comigo assim? E o sapo foi logo lhe dizendo. Sinto muito meu amigo, mas hoje eu estou ocupado. Hoje não posso, estou cheio de coisa para fazer. Ah, o Pipo então não se importou. Ele correu até onde estava a Carmelita Coelha e chamou ela. Carmelita, minha amiga, venha cantar comigo assim, ó, bem bonito. Mas a Carmelita estava tão ocupada que ele respondeu da seguinte forma. Meu amigo, eu estou tão ocupada hoje, deixa para outro dia, tá bom? Não fique chateado. Ah, o Pipo então. Ai, ele saiu, saiu voando e encontrou sabe quem? O Gafanhoto Geraldo. E ele não perdeu a chance. Ei, meu amigo Gafanhoto Geraldo, quer cantar comigo assim, ó? Mas o Gafanhoto também não podia e foi logo lhe dizendo. Sinto muito, quer, talvez outro dia, talvez outro dia hoje eu não posso. Ah, o Pipo ficou triste. Ele achou que ninguém ia mais se lembrar do seu aniversário. Ele até perdeu a vontade de cantar. Enquanto ele voou e parou no alto de um galho, o lagarto leco apareceu e disse assim, Venha, Pipo, tem uma coisa muito importante que eu preciso lhe mostrar. O Pipo foi voando e sabe o que ele encontrou? Todos os amigos dele reunidos atrás da colina. E ele ficou tão feliz que até cantou assim. Ainda mais porque os amigos disseram para ele, Surpresa! Parabéns pra você nessa data querida. Ai, o Pipo ficou tão feliz. Ele achou até que era o passarinho mais feliz da floresta. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E hoje eu não posso deixar de mandar um beijo pro meu amigo Luiz Felipe. Ele me mandou um recadinho maravilhoso. Então, Luiz Felipe, ó, um beijo no seu coração, tá, meu amigo? E fique ligado que amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Vamos lá.